Um dia o Romário tá no cassino, lá da Gunez. A Gunez gostava também. No cassino, encontrou o Romário 5 horas da manhã no cassino, treino às 9. Olhou, Romário jogando, cutucou o Romário. O Romário olhou, o que é fazer aqui? O Romário, o mesmo que você jogando. Não, mas vai ter treino lá amanhã às 9 horas? Sim, o que é que tem? Você tem que correr. Ele falou, e você pra dar o treino também não tem que pensar? Ah, é, beleza. Chegou no treino, botou o treino tático pra Romário marcar o zagueiro. Marca o zagueiro, Romário, fui contratado pra fazer gol. Cerca o zagueiro, fui contratado pra fazer gol. Acompanha pelo nome do zagueiro, não acompanha nem minha esposa. Então pode sair do treino. O Romário já saiu do treino, foi na casa do presidente, falou, ó, você me contratou. O Fernando lá me encontrou no cassino, quer fazer uma sacanagem, quer voltar pra marcar. O Fernando falou, deixa comigo, vou mandar ele embora. Quem vai jogar no seu lugar? Angulo. Angulo vai jogar no seu lugar? Vai. Vamos pra minha casa, vamos ver o jogo em casa. Depois do jogo, vou demitir o treino.